E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Tem mais um último relatinho pequenininho, aqui tá pra fechar, que é olhos vermelhos. Eu já contei esse? Porque a hora que eu falei olhos vermelhos, eu já lembrei de olhos vermelhos, de pelo branquinho, de passo ligeiro. Eu sou o goelhinho, que eu já cantei isso. Bom, não sei, vamos ler. É uma moça. Oi Ana, esse relato vai ser bem curto. Quem me contou foi a minha vizinha. Ela não me falou os nomes das pessoas. Então pode ler tranquila que não vai ter nenhum nome. Isso aconteceu com o filho da amiga da minha vizinha. A mãe do pai do irmão? Ela me disse que esse rapaz sempre chegava tarde da casa da sua namorada. A sua mãe sempre lhe pedia pra chegar cedo, mas ele nunca obedecia. Certa noite, voltando pra casa de bicicleta, ele sentiu que alguém estava o seguindo. O estava seguindo e nisso começou a pedalar mais rápido e continuava se sentindo seguido. E ele chegou em casa e falou consigo mesmo. Eu vou olhar pela veneziana quem que estava me seguindo pra ver quem é esse desocupado. Quando ele olhou pela veneziana, ele tomou um susto. Ele viu olhos vermelhos olhando dentro dos seus olhos e escutou uma voz masculina falando com ele, dizendo, quer que eu entre com você também? Nisso que ele escutou essa voz, ele caiu pra trás e desmaiou. E foi acordar só no outro dia com a mãe dele dando tapa no rosto dele, perguntando por que ele tinha dormido na sala. Depois desse susto, ele nunca mais chegou tarde da casa da namorada. A minha vizinha sempre me conta essa história e, segundo ela, a história é verdadeira. E ela não é realmente de mentir. Ela sabe de vários relatos. Qualquer dia desses, vou pedir pra ela me contar mais alguns pra eu lhe enviar. Obrigada por ler esse relato. Um beijo pra você e toda a sua família linda. Que Deus abençoe vocês abundantemente. Amém. Muito obrigada. Um beijo pra você. E é isso, pessoal. Que nenhum olho vermelho acompanha. O que será? Por que que tá... Sei lá. Não pode andar muito tarde na rua. Essas coisas. É que, às vezes, eu acho que mãe, presente, além do cuidado natural de mãe, talvez ela estivesse sentindo algum perigo, alguma coisa, por isso ela precisava que ela agonia e talvez alguma coisa já estivesse mesmo no brucutu ali, no brucutu ali, né? Que você não sabe que é o sexto sentido que você não sabe que é o sexto sentido, aquela coisinha que incomoda, mas aí sim, não sabe direito, né? Vai saber. Mães têm dessa. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, é claro.